Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo. O Atlético que venceu na última rodada o Alianza Lima do Peru e agora precisa de mais uma vitória, já que é o terceiro colocado com três pontos nesse grupo G. Vai pegar o líder do grupo, que é o Atlético Paranaense, que tem sete pontos. Vale destacar também que este é o último jogo do Galo nessa fase de grupos em casa, já que já recebeu o Libertado Paraguai, foi derrotado, recebeu também o Alianza Lima e venceu e agora recebe o Atlético Paranaense. Por isso também é de suma importância essa vitória por ser o último jogo diante do seu torcedor nessa fase de grupos da Copa Libertadores, já que o Atlético terá ainda mais duas rodadas, mas os dois jogos fora de casa, fora do Brasil. Com relação ao público, a expectativa é de 50 mil torcedores hoje no Mineirão, mais de 35 mil ingressos já foram vendidos, segundo a última parcial divulgada pelo Atlético. Com relação ao time, o técnico Eduardo Cudê, ele terá o reforço do Paulinho, que foi preservado no final de semana no jogo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. A tendência é que ele mande a campo um time com o Everson no gol, com o Mariano na direita, com o Gemerson e Natan na zaga, com o Rubens na ala esquerda, meio campo com o Batalha, Zarate e o Rã na frente, Pavon, Hulk e Paulinho. Deve ser este o time do Atlético para enfrentar o Atlético Paranaense, hoje às sete da noite e você acompanha, claro, tudo aqui no Lavras TV. Com as informações do Galo, repórter Tiago Malta. Até mais. Boletim do Atlético. Oferecimento Laboratório Santa Cecília e Barulho Centro Automotivo.